Você pode fazer uma brasagem de inox usando uma solda, tem que ser solda prata, não vai usar foscopa. Hoje eu uso a 56, tem uma qualidade de mercado. É a Ferrari. É. Aí é a Ferrari. Agora sim, você pode usar uma solda com 25%, uma solda prata para o inox? Pode. Quais são os problemas do inox? O inox é um aço que para ele se tornar inoxidável é adicionado a ele cromo, que deixa ele com aquele aspecto branco, que ele não solta aquela ferrugem. Então o que acontece? Quando você vai aquecer o inox, que você chega com o maçareco, ele fica preto. Aquele ficar preto é uma precipitação de óxido de cromo. O fluxo de brasagem, o fluxo prata, ele tem o poder de evitar a formação do óxido de cromo. Mas se depois já formou o óxido de cromo, ele não tem o poder de remover. Então o macete é passar antes de meter a chama no inox. Passa uma fina camada de fluxo, depois vem com a chama. Geralmente o que o operador faz? Começa a aquecer e depois vem aqui para passar fluxo. Só que já formou o óxido de cromo. Já ficou preto. E aí você põe a solda prata e ela não corre. Ela empelota, ela começa a empelotar ao invés de correr por causa do óxido de cromo. Aí você vai, acha que a liga que é ruim, lixa de novo. Ter uma liga com mais prata para ter menor temperatura é bom, porque o óxido de cromo ele vai formar com ou sem fluxo. Com uma liga mais baixa temperatura, você tem menos formação de óxido de cromo. Naturalmente você tem uma qualidade maior de brasagem. Então nesse tipo de brasagem, mesmo utilizado uma revestique, por exemplo, que já vem com fluxo incorporado. Você vai começar a aquecer. Não, na revestique dá. Só que aí você vai começar a aquecer e já vai passando a vareta ali de lado para o fluxo já começar a atuar em cima do inox. Para quem não conhece a revestique, por exemplo, que acabei de mostrar agora, essa aqui é 56. Aqui é o uso, né? Mas tem a revestique. Tem 25, tem 30 e 38 e 50. Olha aí, 25. Revestique 25. Que é a mais, como essa? Tem a 15, inclusive. Tem a 38. A 38. E tem aqui a 15. E tem aqui a 15 e as 56. Ou seja, tem para todos os tipos. O que é a revestique, para quem não conhece? A revestique é a famosa vareta de solda prata, mas já revestida com fluxo. O fluxo já está na superfície dela. Então, às vezes, você está em uma obra, é complicado. Você leva a vareta, leva o fluxo, chega lá, na hora o fluxo empedrou, está seco. O que o refrigerista raiz faz quando o fluxo empedra? Coloca um pouquinho d'água e faz a homogeneidade. Mas ele está lá em cima do andame e não tem água perto. O que ele faz? Cospe. Eu sei. Cospe. Cospe. E aí, se ele tiver tomado uma cajibrina, meio cuspe com álcool, vai evaporar rapidinho. Vai secar mais. Então, o que vai acontecer? Não é o ideal você fazer isso. Você tem que colocar água. Só que o fluxo é inconveniente. Pode vazar. Isso daqui pode estourar em uma mala, sujar toda a sua ferramenta. É o interconveniente. Então, a vareta revestida, ela veio para trazer conveniência. Fica mais prático. O único produto você tem os dois. Outra vantagem da vareta revestida, a quantidade de fluxo já está determinada pela vareta. E tem operador, tem refrigerista que adora isso daqui. Ele não passa uma camada na peça. Ele lambuza a peça. Qual que é o problema do fluxo? Ele vai escorrer para dentro do sistema. Você pode até limpar por fora, mas lá dentro fica. E ele é corrosivo. Então, ele vai gerar acidez no fluido refrigerante e ele pode gerar a ação corrosiva correndo até componentes do compressor. Então, é sempre bom evitar o excesso. E ele vai gerar acidez no fluido refrigerante e ele vai gerar acidez no fluido refrigerante.